Quero convidar o pastor Eduardo a vir à frente, eu convidei ele meio de emergência, assim, né? Meio de supetão, como a gente fala, para pregar. Mandei uma mensagem para ele ontem. É, por isso mesmo que eu lhe chamei. Eu falei, eu vou convidar alguém para pregar, que eu sei que já deve ter uma meia dúzia de sermão ali. Tinha um pastor, eu não lembro agora do seminário teológico batista no Rio de Janeiro, que uma vez um ex-aluno foi procurá-lo, Davi Gomes. Aí o ex-aluno foi procurar, era um pastor jovem, e falou, pastor Davi, eu estou numa situação difícil. Ele falou, o que é? Eu assumi o ministério da igreja já faz uns dois anos, ele falou, e comecei a pregar de Gênesis a Apocalipse. Ele falou, e agora acabou a Bíblia. Ele falou, eu não sei mais o que pregar. Ele falou, meu filho, ele falou assim, meu filho, todos os dias eu escrevo um sermão. Ele falou, e vou jogando na gaveta. Ele falou, aí quando eu abro essa gaveta, os sermões ficam levantando a mãozinha, me prega, Davi, me prega, Davi, me prega. Ele falou, aí o que estende a mão mais alta eu pego. Ele falou, então você tem que fazer sermão todo dia, e guardando, porque um dia você pode precisar pregar. Então eu tenho certeza que o pastor Eduardo é que nem o pastor Davi, deve ter um monte de sermão lá dizendo, me prega. Amém? Então vamos orar também pelo pastor Eduardo. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua bondade, pela tua generosidade, pela tua fidelidade em nossa vida. Pai, pecadores que somos, não merecemos tua graça, mas o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para nós. Nós pedimos agora que o Senhor use a vida do teu servo, pastor Eduardo, pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ledo. Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emonar tenha fé. Repita comigo, porque Deus é bom em todo o tempo. Levanta a mão direita. Em todo o tempo Deus é bom. O pastor está falando uma coisa aqui, eu também ensinava isso quando era professor de seminário. Deus dá direção a todos nós. Quem é que você levantou um dia, você leu a Bíblia e Deus te deu uma inspiração? Escreve. Imediatamente escreve aquilo que Deus te inspirou e guarda lá. Que vai chegar o momento em que você vai encontrar uma situação ou uma pessoa e aquela palavra vai servir. Se você acompanha a minha página, todo dia eu coloco o devocional. Quem já viu? Então, todo dia Deus me dá inspiração. Uma, duas, três. E eu vou escrevendo no iPad. E guarda, 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 guarda. Né? Só nesse ano de 2022, 2023, eu tenho 383 palavras prontas para dar. Amém? Para a glória de Deus. Amém, igreja? Quero também agradecer aqui a Marcela que me convidou para ir dar a palavra lá na célula bombástica. É isso, Lucas? Então, eu tenho que levar uma bomba? Tenho que levar uma bomba lá? Eu vou lá pregar e orar a libertação, hein? Quem estiver precisando de uma libertação, vai lá na casa da Marcela, sexta-feira, que nós vamos orar forte para libertar. Amém? Amém, igreja? Antes da gente entrar na palavra, eu quero abençoar você, porque desde que a Débora começou a falar aqui, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, não sei sobre você. Tem unção de Deus aqui, neste lugar. Eu não escutei ninguém falar nada. Tem unção de Deus aqui, neste lugar. E eu quero usar essa unção para abençoar a sua vida. Quem quer ser abençoado, levanta a mão direita. Eu declaro a benção de Deus na sua vida. Eu ministro agora a cura, que o Senhor cure o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Que Deus liberte a tua família e a tua casa. Que Deus derrame sobre a tua vida a benção que enriquece e que não acrescenta dores. Recebe, igreja? Recebe. Eu declaro que toda a benção que Deus me der, Ele dê em porção dobrada sobre a sua vida. Você não entendeu o que eu falei? Tudo que Deus me der, Ele vai dar em dobro para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 1ª de Coríntios 3,18. Você vê aí que o título de hoje, estou exalando o cheiro, o perfume do seu conhecimento. Nós fomos chamados, segundo o propósito de Deus, para exalar o bom perfume de Cristo. Amém? E esse bom perfume que Paulo fala aqui, é o bom perfume do conhecimento. Muitas pessoas mal interpretam que é o conhecimento teórico, bíblico, teológico. Também. Mas principalmente, o conhecimento que Paulo fala aqui, é a revelação do Espírito Santo. É a comunhão pessoal, individual, que cada um de nós temos que ter com o Senhor. O que você escutou a Débora falando aqui? Quando você tinha, Débora? Sete anos. Ela teve um encontro com Deus. Jesus Cristo se revelou para ela, em espírito e em verdade. Quem aqui já teve esse encontro na sua vida? Quem já teve? Se você não teve, eu declaro e decreto que você vai ter esse encontro com Deus. Amém? Porque é isso que mantém a nossa fé. É isso que mantém a nossa estrutura. É isso que mantém a nossa condição. É com essa condição que nós suportamos todas as tentações e todo o mal que há nesse mundo. E permanecemos fiéis até que Jesus venha nos buscar. Amém? O apóstolo João diz que tudo nesse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém, igreja? Irmão, que você permaneça para sempre. Eu não escutei ninguém, então acho que você não quer. Que você permaneça para sempre. Permanecer para sempre é estar com Jesus até o último fôlego e alento de vida que você tiver. Permanecer para sempre significa que ainda que a sua vida termine nessa terra, você vai viver eternamente nos céus com Deus. Alguém dá glória a Deus. Alguém diga aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Pode levantar um pouquinho, André. Eu não vou gritar. Prometo para você. Uma coisa difícil, né? Prometo também que não vou falar de Palmeiras. Cadê o Nelson? Eu vou pegar esse Nelson. Vou pegar. A minha esposa chegou para mim e disse assim. Olha, para de ficar mexendo com o pastor Ledo e pastor Nelson. Entendeu? Léo. Negócio de falar de Flamengo. Eu falei assim, tá bom, não vou falar não. Aí onde eu estou lá, já invocado que o Flamengo perdeu. Aí os camaradas ficam me mandando meme do boneco palmeirense fazendo assim. Aí eu falei para o Léo agora. Vamos esperar até mês que vem no Mundial, entendeu? Aí a gente volta a conversar. Vamos falar sério. Deus tenha misericórdia de nós. Diga, Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro de Coríntios 3, 18, o apóstolo Paulo diz assim. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém? Nós temos que nos fazer de loucos para o mundo, para sermos sábios para Deus. Não o contrário. Se você quer ser sábio para o mundo, você vai ser louco para Deus. Amém? Ele diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Levante as mãos para o céu, Deus Todo-Poderoso. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos vivos na Tua presença, Senhor. Agradece a Deus, meu irmão, pelo alento de vida, pelo fôlego de vida. Nós estamos vivos. Essa é a maior dádiva de Deus. A maior bênção de Deus é a vida. E nós estamos vivos. Mesmo em meio de lutas, de dificuldades, de obstáculos, de problemas, o Senhor nos tem sustentado. O Senhor nos tem fortalecido. O Senhor nos tem livrado. O Senhor nos tem abençoado. E nessa manhã, meu Pai, eu venho com a autoridade do poder de Deus, repreendendo todo o mal, Senhor. Que vem contra a Tua igreja, contra a Tua obra, Senhor. Que os Teus filhos sejam guardados, protegidos e abençoados, Senhor. Agora eu te peço a revelação do Espírito Santo, Senhor. Que não seja o meu conhecimento, o meu entendimento próprio. Mas que seja a revelação do Teu Espírito, Pai. Eu peço isso porque nós podemos pregar, ensinar, orar. Mas só o Teu Espírito pode revelar a verdade no coração do homem. Fazer o homem entender que é vil, pecador, falho. E que precisa da Tua graça, do Teu sangue, para serem salvos. Diga comigo, eu preciso da Tua graça, Senhor. Diga, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa-me porque sou um pecador. Que o Teu sangue me purifique e me lave nessa manhã. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha para o Teu irmão do Teu lado, segura a mão dele e fala assim, eu Te abençoo, meu irmão. Em nome de Jesus. De acordo com essa palavra, a sabedoria da humanidade é tolice para Deus. Pois muitos acreditam entender e explicar a Deus fora da sua palavra. E permanecem apenas em suposições e teorias. Você veja hoje, todo mundo quer explicar a Deus. Não tem aquela canção do Kleber Lucas, ninguém explica a Deus. E ninguém explica. Nem a teologia pode explicar a Deus, igreja. A teologia pode tentar ensinar e dar um conhecimento, mas ninguém explica a Deus. Você tem que conhecer, você tem que se entregar. Você tem que ter a presença, a unção dEle na sua vida, para você entender quem Ele é. Amém, igreja? Quem aqui já começou, hoje em dia existe muito isso, você conhece uma pessoa pela internet, mas você não conhece ela pessoalmente. Você sabe tudo dela, tem a foto dela, mas você nunca viu ela. Quando você conhecer pessoalmente, você vai, ah, agora sei. Você não pode conhecer Jesus só de fotografia. Você não pode conhecer Jesus só de conhecimento bíblico, teológico, do que seja, gente. Você tem que conhecer Jesus em espírito e em verdade. Alguém diga comigo, em espírito e em verdade. Você já viu a história de Jó? Jó era um homem que tinha um conhecimento de Deus profundo. Amém? Sim ou não? E ele perdeu tudo, né? Perdeu a família, os bens e ficou doente. Naquele processo que ele estava sozinho e doente, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Não quero dizer que você tem que sofrer para ter encontro com Deus, não. Por favor. Aí no capítulo 42 de Jó, quando tudo foi restabelecido em dobro. Em quê? Em dobro. Ele diz assim, eu pensei que conhecia a Deus, mas conhecia somente de ouvir falar. Agora os meus olhos o veem. Eu quero que você veja a Deus. Amém, igreja? Ah, veja como pastor, uma visão, um retrato, não. Eu quero que você veja a Deus na sua vida. Amém, igreja? Que você veja a manifestação de Deus, o livramento de Deus, a libertação de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Na sua vida, alguém dá glória a Deus aí. Amém. Temos que ver a Deus. Porque se a gente não vê a Deus, a gente acaba vendo coisas que não deve. Sim ou não? A gente acaba vendo o mundo, as falhas, os defeitos desse mundo. Esse mesmo apóstolo Paulo, se lembra ele era nativo de Tarso, judeu, de nascimento, sadadão romano. Ele foi para Jerusalém estudar as leis. Porque, ao contrário dos nossos países, América, Brasil, que, por exemplo, os nossos patriarcas declaram república e eles fizeram a carta magna, uma constituição. E o país é, supostamente, né? Amém? Dirigido pela constituição. Israel não tem constituição. Porque Israel foi fundado por Deus. Diga a glória a Deus. Então, Deus entregou a lei na mão de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Ali estão as leis de Deus. Ali tem lei de família, de divócio, de troca, de roubo. Tem lei de tudo. Então, Paulo foi estudar essa lei. Por isso que diz que ele era doutor de leis. Um advogado, se você olhar assim. Amém? E ele entendia tanto de Deus, ele tinha tanto conhecimento de Deus, que os principais dos sinédrios, o concílio dos sumos sacerdotes, sumos sacerdotes e sacerdotes, entregaram uma carta na mão dele. Dando autoridade dele, prender, julgar, condenar e matar qualquer um que violasse, supostamente, a lei de Deus. E Paulo sai em perseguição de quem? De quem? Dos cristãos. E Paulo cria e acreditava que ele estava fazendo isso em nome de quem? E tem muita gente, hoje em dia, fazendo um montão de coisa errada, usando o nome de Deus. Cuidado, hein? Cuidado desses que dizem, eu venho em nome de Deus. Muito cuidado. E aí nós já sabemos a história de Paulo, ele vai caminhando no caminho de Damasco, ele vai para perseguir os cristãos lá, e ele tem um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, o que foi que aconteceu com ele? Ficou cego. Na teologia, a gente ensina que essa cegueira foi Deus fechando os olhos de Paulo para tudo que ele sabia, para tudo que ele conhecia, para ele poder abrir os olhos para Jesus. Põe a mão nos seus olhos, todos os irmãos. Fala assim, Senhor, fecha os meus olhos para esse mundo. Para todo conhecimento vão e vio, para que eu possa abrir os meus olhos e ver o Senhor. Amém? Quem já escutou uma canção que é assim? Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see. Eu não sei se tem em português. Tem em português? Eu sei em espanhol assim. Abre-me os olhos, oh Cristo. Abre-me os olhos, te pido. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te enaltecido, oh Deus. Amém? Eu quero ver Jesus até o final da minha vida. Eu quero que você veja Jesus até o final da sua vida. Assim como Deus, como Jesus, ele fechou, ele cegou os olhos. Jesus, o pastor prometeu que não ia gritar, né André? Confia não. Aí você levanta e aumenta. Que você veja Deus, igreja. Cuidado com o conhecimento humano, igreja. Conhecimento humano tem tentado fazer as pessoas serem autônomas. Sabe o que é que é um autônomo? Que vai por sua própria conta. Eu escrevi aqui assim. Paulo diz que a sabedoria do homem sem Deus, em seus desvaneios autônomos, o tornam loucos, afetando todos os domínios do seu coração, pretendendo passar por sábio autônomo, rejeitando a Deus e a sua revelação, tornando o homem enlouquecidamente escravo de toda sorte, de paixões e de idolatrias. É isso que a gente vê no mundo. As pessoas sendo escravas de filosofias, verdade? Sim ou não? De doutrinas falsas. Porque elas estão deixando de conhecer a Deus para buscar o conhecimento humano. Paulo foi a cidade de Corinto, a cidade grega, que hoje, eu escrevi aqui, agora, Corinto está localizado no município de Corinto, na unidade regional de Coríntia, na região do Pelonésio, na Grécia. Então, na época de Paulo, Corinto era chamado berço da sabedoria religiosa. Porque os gregos, assim como os romanos, eles tinham a mitologia greco-romana, né? Inclusive, existiam alguns deuses da mitologia grega, que eram também deuses da mitologia romana, como Apolo, né? E eles adoravam os que falavam, os que discursavam nas ruas. Bem parecido com os fariseus, né? De Jerusalém. Se lembra que Jesus falou, ai de vós, fariseus hipócritas, raça de víboras, que amam os discursos eloquentes nas praças, para serem vistos diante do povo. Hoje em dia, inclusive, eu posso falar claramente. Não deixaram, pastor, eu falar. Pastor Eliane, não deixaram eu falar, pedi, posso falar, ninguém respondeu. Posso falar ou não posso? Até a igreja está sendo invadida por isso. Você veja o que eu falei aqui na última vez, penúltima vez sobre a filosofia humanista. O humanismo é que exalta os logros, o entendimento, o conhecimento do homem. Coloca o homem num patamar, às vezes até acima de Deus. E o humanismo entrou para dentro da igreja. Que tem gente mais pregando dela mesmo do que de Jesus. Tem gente mais querendo mostrar que sabe, que conhece, que não sei o quê. Até para colocar... Imagina a pessoa que está na igreja, um membrozinho, a irmãzinha, que não tem muito conhecimento de Deus. Chega numa igreja, ela se sente humilhada, pois não sei nada. Eu sou um burro. Não é assim? Olha esse homem pregando, olha que coisa. E o povo vai... Ah, o grande homem de Deus. Não, a gente tem que aplaudir a Jesus, meu irmão. O meu conhecimento, o nosso conhecimento não pode nos salvar. Amém, igreja? Nosso conhecimento pode, sim, melhorar a nossa condição espiritual e fazer a gente entregar uma obra melhor. Amém? Já estava conversando com o pastor Ledo. Eu vou prometer me envolver mais no que puder para ajudar ele. Ele quer fazer alguma coisa de discipulado, não é, pastor? Né? E tem cursos, assim, bem práticos para preparar discipuladores. Né? Porque para discipular tem que ter quem? Discipulador, né? Pessoa preparada, que vai ensinar um padrão de discipulado. Não é cada um. Tocila do Flamengo, não. Entendeu, Léo? Ele perdeu, eu não mexi com ele aqui, não estava aqui. Falei do Palmeiras. Me mandaram ontem, pastor. Um meme, o Palmeiras arrancando meu pescoço. Não digo nem quem foi. Está escondido lá atrás. Não, não foi o senhor, não. Foi outro aí. Está escondido, escondiu. Mas, é, eu quero ajudar. Porque eu acho que é muito importante. Porque quando a pessoa vem na igreja, principalmente se vem pela primeira vez e não tem conhecimento de Cristo, ela precisa de alguém para discipulá-la. Quem se lembra aqui quando você teve os primeiros passos com Jesus? Quem se lembra? É difícil, não é difícil? De entender a palavra, de ter fé, de resistir às tentações. A pessoa fica lá e cá, um pé na igreja, outro no mundo. Um pé no mundo, outro na igreja. Ela precisa de ajuda. Amém? Mas a gente tem que ter um padrão de discipular. Senão, cada um vai dar a sua receita e aí a gente vai ter várias igrejas dentro da mesma igreja. E isso não pode. Não é, pastor? Estou certo ou não estou? Amém? Eu sou a favor de que você tenha conhecimento. Se você puder fazer um curso de teologia, tem umas irmãs que estão fazendo. Que Deus abençoe. E hoje, ah, mas eu não tenho o segundo grau. Tem que ter o ensino médio. Tem cursos básicos de teologia a nível técnico. Tem cursos pequenos de capelania, cursos de visita em hospital, cursos pastoral, de aconselhamento pastoral. Que você pode fazer, curtinhos. Vou trazer um projeto, pastor, vamos ver. Quem sabe a gente lá na igreja faz assim, tipo, um workshop. Quem sabe o que quer dizer um workshop? Como é que fala isso em português? Bê se tem misericórdia em mim. Como é que chama, pastor? Um workshop? Um workshop. Por exemplo, imagina a gente fazer um workshop. Pastor, pastor Nelson, eu posso colaborar, outros irmãos. E a gente traçar um plano de um tema, pastor, por exemplo. E as pessoas vêm e a gente, cada um fala um pouco daquele tema. A gente abre a Bíblia e vocês podem fazer perguntas e a gente pode responder. Conhecimento é muito importante. Diga a glória a Deus. Mas esse conhecimento que ele está falando aqui, é o conhecimento do Espírito de Deus. Que vem de uma relação espiritual com o Senhor Jesus. Inclusive, essa cidade de Corinto, eles eram tão exaltados com esse conhecimento da sabedoria, da filosofia. Que acabou essa cidade sendo destruída. No ano 375, se me engano, depois de Cristo, a cidade foi invadida pelos bárbaros. E em 395, eles foram levados como escravos. Acabou, acabou. Sabedoria, acabou filosofia, acabou tudo. Todo mundo virou escravo. E é isso que acontece quando nós nos apoiamos. Em quê? Ou em quem nos apoiamos? Vamos acabar caindo. Imagina se eu me apoio aqui. Eu estou colocando o meu peso, a minha vida apoiada nesse pedestal. E se esse pedestal quebrar? O que acontece comigo? Eu caio. Não apoie a sua vida em conhecimento humano, em nada, igreja. Amém? Você pode estudar. Você tem que estudar os jovens aí. Vai para o colo, vai para a universidade. Porque é isso que Deus quer. Que você dê um testemunho. Que você seja o melhor nesse mundo. Amém? Mas o conhecimento de Deus supera tudo. Porque o conhecimento do Senhor é que vai te sustentar. É que vai te fortalecer. Nos momentos de dificuldade. Amém? Amém? Eu fui orar por um... Uma vez, por um... Quando estava na Record, eu fui orar por um dono do maior banco do Brasil. Privado. Não posso falar o nome que... Me comprometer. Esse homem estava com câncer na garganta. E ele... Não tinha mais solução. Não podia nem falar. Tinha um equipamento que transformava os sons que ele fazia em supostas palavras. Ele mandou um helicóptero dele me buscar e o outro pastor. Porque imagina. Chegamos na casa dele e nos perdemos. Porque a casa tinha 18 quartos. Eu entrei no banheiro. O banheiro dele tinha a pia e o lava-mãos de ouro puro. Fiquei até com medo de abrir lá. E eu falando com o homem e o homem chorando. Eu já gastei tudo o que eu posso nos Estados Unidos, no Japão. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu não consigo o meu milagre. Eu falei assim, poxa, se você tivesse buscado a Deus desde o princípio, né? Mas primeiro foi buscar os recursos. Primeiro foi buscar o que conhecia. Primeiro foi buscar o que sabia. apoiando a vida em alicerce falso, meu irmão. Apoie a sua vida em Cristo, em Jesus, em Deus. Aqui mesmo, falando aos coríntios, e aqui entra no que eu vou falar hoje, que é sobre a essência de Deus, o perfume de Deus, o aroma de Cristo na nossa vida, que é o conhecimento. Pode passar o segundo slide, André, por favor. Thank you. Segundo de Coríntios 2,14. Se você puder abrir. 14 e 15. Segundo de Coríntios 2,14 e 15. Olha que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Triunfo é vitória. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Lá no outro versículo, não precisa voltar não, lá em 1 Coríntios ele fala que os sábios, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, diga astúcia. Astúcia é uma palavra grega do original parnógia, que significa habilidade versátil, fraude astuta, esperteza sofisticada, conduta inescrupulosa, traição maldosa, esquema enganoso, sagacidade arrogante e arrogância mateira. Isso é o conhecimento do homem, baseado em astúcia. Tudo que o homem conhece, ele quer tirar proveito disso que ele conhece. E sabe como é que o homem se aproveita? Das pessoas que não conhecem. Né? Sim ou não? Por isso que você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer a palavra. Porque até mesmo no meio evangélico vai ter gente querendo usar a palavra para tirar proveito de você. Quem está de acordo comigo? Sim ou não? Não. Quando Paulo falou a Timóteo, disse assim, Tu se apresenta, Timóteo, como obreiro bem aprovado, que manipula, que conhece bem a palavra. Amém? Você tem que conhecer a palavra. Diga a glória a Deus. Que se a pessoa vem dizendo, ó, está escrito isso, vamos fazer aquilo outro. Aí você fala assim, não, está escrito nada disso não. Porque eu conheço a Bíblia, aí sabe o que a pessoa faz? Ela sai fora, ela nem tem mais contato com você, porque vê que você não é bobo. Amém, igreja? Diga assim, eu não sou bobo, não. Amém? Nós temos que ser como o Timóteo. Temos que estar bem preparados com a palavra. Amém? Agora, voltando aqui a 2 Coríntios 12,14, ele fala que nós, em nós se manifesta o cheiro, o aroma suave do conhecimento. Paulo fala de um cheiro, um aroma, uma fragrância, um perfume que não se percebe com olfato natural. É o aroma do conhecimento de Deus. Diga a glória a Deus. Como é que é isso, pastor? Eu não estou entendendo nada. Quem gosta de perfume aqui? Quem gosta de perfume? Você vê que, se você chegar perto de mim, eu estou sempre bem perfumado. Sim ou não? Quando a gente entra num ambiente, numa casa, não sei, numa reunião, e você entra perfumado, o que o pessoal fala? Hum, que perfume. Perfume gostoso. A pessoa, até cara de pau, pergunta, como é o nome? Onde você comprou? Na Macy's? Nas Cias? Porque o aroma... Não, mas você entrou e o aroma exalou. Por isso que eu disse, exalar o perfume de Cristo. Amém, igreja? Agora, quem aqui já andou de ônibus lotado no Brasil? Você já sabe o que eu vou falar, né? Já andou, pastor Ledo? De ônibus lotado? De metrô? Quem já entrou em ônibus que você parecia uma sardinha em lata? O ônibus metrô. Meu amigo, o que acontece quando entra alguém lá com um CC vencido? Deus tem misericórdia. Você quer saltar do ônibus? Você quer sair pela janela? E você sai até cheirando. Será que pegou na minha roupa? É horrível. Diga aí, é horrível. É horrível. E outros que entram e soltam algumas coisas lá também dentro do ônibus, né? Sim ou não? Então, deixa eu entrar na parte espiritual para você entender. Entendeu agora o que é cheiro bom ou cheiro ruim? Agora, vamos para o lado espiritual. O aroma de Cristo não é perceptível pelo olfato. É através da presença da pessoa. Se você carrega o aroma, o perfume do conhecimento de Cristo, você entra no lugar e você não precisa nem falar nada. Quem aqui já entrou no lugar, a pessoa não te conhecia, ela olhou para você e falou assim, o que você tem? Quem já escutou isso? Você vem com alguma coisa diferente. Aí você abre a boca. É Jesus. Amém? Você exalou o perfume de Cristo. Ah não, pastor, não preciso botar aqui um crachá e dizer, eu sou o pastor Eduardo, sou membro da igreja do pastor Ledo e pastor Nelson da Piba. Tem que andar com isso, mostrando? Não precisa. É o teu testemunho. É a tua atitude. São as tuas palavras. Por isso, meu irmão, nessa manhã, antes de terminar, eu quero fazer você pensar. Eu estou sendo o aroma de Cristo ou estou sendo o cheiro da morte? Eu escrevi aqui. Ô meu pai, tem misericórdia, diga, tem misericórdia. Agora podemos ver que estado de triunfo espiritual é sobre as tentações, ansiedades e decepções. E isso vai manifestar em mim o cheiro, o aroma do seu conhecimento. Mas o estado de derrota, solidão, amargura e escravidão do pecado produzem em nós o cheiro de morte. Porque o salário do pecado é? Então tem gente que quando ela entra, meu amigo, você fala até assim, está repreendido em nome de Jesus, sim ou não? Que a pessoa entra, às vezes até endemoniada. Não, é ou não é? E você olha para a pessoa, a pessoa fala assim, está olhando o quê? Né? Ó, cheiro de morte. Não tem conhecimento de Deus. Não tem. Eu fiz umas perguntas aqui, eu gostaria que você respondesse no seu coração. Quanto eu sei sobre Jesus? Quanto eu sei, qual é o meu conhecimento de Deus? E outra vez, não estou falando do conhecimento teórico, não estou falando da letra. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito que vive e fica. Sim, conhecimento de Deus. Teórico, mas principalmente conhecimento espiritual. Porque Deus é Espírito. E Ele se revela a nós espiritualmente. Amém? E esse derramamento do Espírito Santo, acho que foi a Débora que falou, do dia de Pentecostes, quando você recebe essa revelação do Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo agente que faz exalar o perfume de Cristo na sua vida. Amém? Me explicou ou não? Quem entende o que eu estou falando? A isso influencia o teu caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. E você exala Cristo. Você dá testemunho de Cristo. Por isso que Ele fala, e sereis minhas testemunhas. Amém? Ser testemunho não é só a pessoa vir aqui, dar um testemunho que foi curado, liberto, abençoado. Também. Mas principalmente testificar de Cristo, não é, pastor? É você, através do seu caráter, na sua casa, na sua família, em qualquer lugar, você exalar esse perfume, esse aroma suave de Cristo. Eu posso falar? Pode ou não pode? Muitos crentes só exalam perfume de Cristo domingo de manhã dentro da igreja. Ah, posso falar? Posso falar? Tem gente que sai da igreja, ela só lembra que é crente, que é evangélico no domingo que vem, de segunda a sábado, na casa, na família, onde que ela está, ela senta na roda do escarnecedor. E Salmo 1 diz, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e não se sente. Não se sente, meu amigo. Diga teu irmão aí, não se senta não, meu irmão. Sabe por quê? Você sabe por quê que o povo é assim? Vamos falar do nosso povo, né? Vamos falar da gente, dos crentes. Quando eu comecei a pregar o evangelho, fui ordenado, novembro de 1983, 40 anos atrás, não tinha internet, pastor Ledo, não tinha Facebook, o que mais? TikTok, WhatsApp. Mesmo assim, o pessoal dava mal testemunho, né? Falavam coisas que não deviam. Oh, irmão fulano, deu defeito. Hoje em dia, meu irmão, dá defeito aí para você ver. Amanhã você está no Facebook, é ou não é? Amanhã estão dizendo, irmão Flávio, deu mal testemunho, é? Já está todo mundo. Você, hoje nós estamos expostos, igreja. Eu digo a você que tem muita gente lá fora, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que está de olho em você, para ver se você é esse crente que você diz que é. Amém, igreja? A Ju trabalha comigo, no mesmo departamento, no mesmo andar. Ela sabe, todo mundo sabe que eu sou pastor. E eu me dou bem com todo mundo, né, Ju? Mas sabe o que acontece? Quando começam as más conversações, eu, dá licença, tchau e benção. Porque as más conversações, corrompem os bons costumes, meu irmão. Nós temos o costume, a tradição, da igreja de Cristo, gente. Nós temos uma responsabilidade, que é de levar, de exalar, o perfume de Cristo, aonde quer que nós, vamos. Entendeu, igreja? Então, se eu esqueço que sou crente, sou cristão aí, segunda-feira, já estou lá embolado com a turma lá, que fica falando palavrão, fazendo fofoca da vida dos outros, os fofoqueiros, é ou não é? Aonde que eu estou exalando o perfume de Cristo, igreja? Não estou. Porque quem não exala o perfume de Cristo, exala o cheiro da morte. Misericórdia, misericórdia. Eu declaro que todos aqui nessa igreja, sejam agentes exalando o perfume de Cristo. Ninguém recebeu, hein, meu irmão? Eu declaro que todos os irmãos aqui, do pastor Ledo até o membro mais novo, possamos carregar e exalar o perfume de Cristo. Que quando você chegar no lugar, as pessoas venham, vejam o brilho, a luz de Cristo resplandecendo no seu rosto. Amém, igreja? Que quando você chegar no lugar, você não precise nem abrir a boca, você não precise nem falar nada, que as pessoas vejam Jesus, vejam Deus em você. E aí quando você abrir a boca, aí vai ser puro poder. Diga glória a Deus. Porque você já chegou. Amém? Você sabia que isso tem poder, inclusive sobre os agentes das trevas, que são os espíritos dominadores? Jesus disse que onde entra a luz, as trevas são dissipadas. Eu sou assim, eu ensino você assim. Quando eu vou num lugar que eu não sei o que é que está acontecendo lá, não conheço ninguém, eu falo assim, Senhor, quando eu pisar a planta dos meus pés lá, os demônios têm que sair tudo correndo. Sai tudo, porque ali vai prevalecer o que eu falar em nome de Jesus. Amém, igreja? Faz isso, faz isso. Usa a autoridade de Deus. Amém? Não foi isso que Deus falou a Josué? Aonde você pisar, a planta do teu pé será da tua posse. Amém? Toma posse, meu irmão. Diga glória a Deus. Quem aqui na sua casa, às vezes você tem problema com os seus filhos, levanta a mão. Sabe que está faltando, você chegar lá e falar assim, sabe o quê? Essa casa aqui é minha, e essa casa aqui é de Deus. Amém, igreja? Pisa o pé, toma posse, essa casa é tua de Jesus. Expulsa os demônios. Diga glória a Deus. Quem aqui tem problema, às vezes, no trabalho? Tem problema no trabalho? Chega lá, pisa, a planta dos teus pés, toma posse, diz, Deus me deu esse trabalho aqui, vai prevalecer a vontade dele. Todo mundo que estiver trabalhando contra mim, o Senhor vai confundir, traz espírito de confusão nessa gente aí. Amém? Diga glória a Deus. Toma posse, meu irmão. Mas para isso, a gente tem que ter o conhecimento. Quanto eu sei sobre Jesus? Qual é o meu conhecimento de Jesus? Qual é a minha comunhão com Jesus? Quanto eu sei do triunfo na cruz? E quanto isso afeta profundamente a minha vida? Às vezes a pessoa não tem ideia do que Jesus fez, pastor. Por elas na cruz. Ah, Jesus morreu por mim. Ah, que... Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que aconteceu na cruz? Você sabe o que aconteceu? Jesus destruiu os principados e os potestades. Jesus colocou toda a autoridade como estrado dos seus pés. Diga glória a Deus. Na cruz, Jesus tomou a autoridade e poder. Por isso que quando ele foi ascendido ao céu, ele foi recebido como o Deus Filho. Diga glória a Deus. Quando ele veio à terra, ele veio como o Filho de Deus. Quando ele sobe aos céus, ele sobe como o Deus Filho. Ele foi assentado à destra do Pai e foi dada autoridade a Ele, ao nome dEle, no céu, na terra, até debaixo da terra. Isso que Jesus fez por você na cruz. Foi muito então, né? É profundo isso aí, sim ou não? E quando eu tenho conhecimento da vitória que Jesus deu, fez por mim na cruz, eu trago essa vitória para dentro de mim. Amém, igreja? Amém, igreja? Pega as duas mãos e põe a vitória de Deus dentro das suas entranhas agora. Diga glória a Deus. Põe aí. Diga, eu ponho dentro das minhas entranhas. Lá dentro do teu espírito, na divisão da alma e do espírito que entre a vitória de Deus dentro de você. Amém, igreja? Ah, pastor, mas a gente passa por tribulações. Passamos. Passamos por lutas, mas isso não impede que a gente lute pela vitória de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Deus não manda você cruzar o braço e falar, tá bom assim, então eu vou morrer, né, Jesus? Eu vou morrer, tô morto já mesmo, acabou tudo. Não, meu irmão, lembra do rei Ezequias, o profeta Isaías foi lá, olha, arruma aí a tua casa, o teu reino, que você vai morrer. Foi ou não foi? Amém, igreja? Quem fez o rei? Não, amém, graças a Deus, vontade do Senhor, vou aceitar. Não, ele virou o rosto para a parede e começou a aclamar. Ó Deus, ó, sabe o que acontece? É a tua vontade, tudo bem, mas eu tenho direito de lutar. Amém, igreja? Deus pode estar permitindo o que seja na sua vida, mas isso não tira o direito de você de clamar, de buscar e lutar. Amém, igreja? Ele disse, clama a mim e eu te responderei. Diga, clama a mim. Mais forte, clama a mim. Clama a mim. Glória a Deus. Ele vai te responder, meu irmão. É guerra. É guerra espiritual. Igreja, nós estamos vivendo todos os dias uma batalha. Eu me lembro até o Benício, né, quando estava fazendo negócio dos jovens, ele me mandou uma mensagem. A gente estava começando, ele falou assim, pastor, ora, porque é batalha espiritual. Você lembra disso? Aí eu falei assim, vamos vestir a armadura e vamos enfrentar essa batalha aí. Amém, igreja? Se você estiver enfrentando batalha, pode contar comigo que eu gosto de guerra. A minha mulher não gosta, ela fica revoltada comigo. Ela fala assim, você só se mete em guerra, em problema, em confusão. Amém? Foi assim, Deus me chamou com o Espírito de Josué. Amém, igreja? Para enfrentar a batalha. Amém, igreja? A gente tem que lutar, meu irmão, porque estamos numa batalha espiritual. Quem está de acordo comigo? Dentro de casa, no casamento, o que mais? Na família, em todo lugar, meus irmãos. E Deus fala conosco através do apóstolo Paulo, em Fésis 6. Veste a armadura de Deus. Fala com o teu irmão aí, fala, veste a armadura de Deus. Às vezes você, quantos aqui você enfrenta lutas e você pensa assim, eu não posso, diga eu não posso. Quem aqui fala? Mas Jesus pode. Amém, igreja? Você não tem, você não tem as condições. Deus tem. Deus te deu as armas. Amém? Amém, igreja? Deus te deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus te deu o escudo da fé para se proteger contra os dardos do diabo. Amém? Deus te veste com uma coraça. Deus calça os teus pés com a palavra de Deus. Deus, você não tem as armas, Deus te dá as armas. Amém, igreja? Eu já sempre falo isso para você. Deus nos deixou as ferramentas espirituais para vencer a batalha. Quem pode me ajudar? Quem sabe quais são as ferramentas? Vamos falar. Oração. Oração é ferramenta, pastor? É. A ferramenta essencial. A maior ferramenta que Deus deu ao cristão é a oração. Amém, igreja? Ora. E quê? E jejum. Mas quando você orou e não deu certo, o que você faz? Ora mais. E se não deu certo? Ora mais. E se você sente que está demais para você, pede gente. Pede os irmãos para entrar na oração com você. É vergonha não, meu irmão? Você fala, irmãozinho, ora por mim. Não precisa dar detalhe não. Olha, deixa eu contar a história. Em 1960 eu nasci. Aí depois de 70 eu... Não, não precisa contar a história nenhuma. Não, só fala, ora por mim. O povo também tem que deixar de ser fofoqueiro porque quer saber muito da vida dos outros. Sim ou não? Amém, igreja? Se você chegar para mim e falar assim, pastor, ora por mim. Não vou perguntar para quem você quer que eu olhe por você, não. É o que que é? O que que é, irmãzinha? É ter casamento? É assim, o povo é assim, né? É o que que é? Está doente? É o que que é? Está perdendo o trabalho? Não é da sua conta, meu irmão. Desculpa, desculpa. Amém, igreja? Mas eu prego forte. Amém? Não precisa saber. Se o irmão pede oração é porque está necessitado. A gente tem que aprender isso. Amém? Que nós não somos super-homens. Você não é super-homem, meu irmão. A senhora aí não é mulher maravilha, não. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E somos dependentes uns dos outros. Por isso que Paulo fala, orai uns pelos outros. Acolhei ao débil na fé. Amém, igreja? Eu não posso chegar aqui, pastor Ledo, pastor Nelson, que são os pastores principais. Aqui eu sou membro. Só colaboro. Mas em pensar, esse pessoal fraco está 200 anos na igreja, não cresce. Não, cada um tem sua estrutura, meu irmão. Ninguém é igual. Amém, igreja? O que pode ser fácil para mim, pode ser uma luta para você. Por isso que Paulo fala, acolhei ao débil, ao fraco na fé. Amém, igreja? Quem aqui reconhece? Pastor, às vezes eu me sinto fraco. Levanta a mão. Se prepara, diga, se prepara aí. Sabe o que Paulo fala? Diga ao fraco, forte sou. Diga aí. Diga ao fraco. Agora, dá um grito. Forte sou. Forte sou. Toda vez que você se sentir fraco, débil. Eu sou forte em Jesus. Na carne eu sou fraco. Sou ou não sou? O pastor falou semana passada sobre a oração no Monte das Oliveiras. Igreja, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é o nosso maior inimigo, igreja. Ah não, pastor, eu pensei que o maior inimigo do homem fosse o diabo. O diabo não pode fazer nada se você estiver na presença de Deus. Mas se você for fraco na carne, ele te ataca aí. O teu maior inimigo, o meu maior inimigo é a nossa carne. Quem está de acordo comigo? Porque, se lembra, Paulo fala que a carne luta, né? Contra ele, ele fala lá em Gálatas 5,29, que a carne milita contra o espírito. O espírito contra a carne se opõe entre si. Nós estamos dentro dessa luta. Enquanto a gente viver nesse corpo de carne e osso, vai ser luta até o último minuto, meu irmão. Diga glória a Deus. Por isso que eu não acredito, pastor, me desculpa aqui falar assim. Eu não acredito quando a gente vê esse pessoal super santo, super consagrado. Não existe isso, meu irmão. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não existe super consagrado. Todo mundo passa luta e tentações. Só existiu um ser humano nessa terra que não passou pelas nossas tentações, que foi Jesus. E mesmo assim ele foi tentado. Amém, igreja? E ele venceu, né? Se ele venceu, eu posso vencer também. Para terminar, meus irmãos, recebemos o cheiro do seu conhecimento e passamos a exalar o perfume de Cristo aos demais. Para esse propósito é que nós fomos chamados e salvos. Para carregar, para exalar o perfume de Cristo aos salvos e não salvos. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero olhar para você a partir de hoje e ver o perfume de Cristo em você. Amém, igreja? Eu quero que você chegue na sua casa, seus filhos, seus familiares, vejam o perfume de Cristo. Pode vir, Vinícius, na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão direito e diga, eu recebo. Fala com fé, diga, eu recebo. Quantos querem exalar o perfume de Cristo? Amém, igreja? Diga assim, nada de cheiro da morte. A gente, quem aqui conheceu Jesus, já grande, já adulto, levanta a mão. Você sabe o que é cheiro da morte, você já exalou o cheiro da morte. Quando você andava no mundo, no pecado, nas coisas erradas, né? Sim ou não? Então você sabe que o cheiro da morte é ruim. Então vamos continuar e permanecer no perfume de Cristo até que Cristo venha nos buscar. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Põe as suas duas mãos no seu coração. Repete essa oração comigo. Diga misericórdia, Pai. Pai, diga, Pai amado, com um coração simples, eu quero me aproximar da Tua presença, me despojando de todo o engano e de toda a arrogância do meu coração, do meu conhecimento humano. Diga, Senhor Jesus, eu quero me cobrir com o cheiro, o aroma, o perfume do Teu conhecimento. Esse perfume é aquele que sempre me conduz e me conduzirá em triunfo e em vitória em Cristo Jesus. Diga, meu Senhor, eu quero ser perfumado pelo Senhor. Quantos querem ser perfumados? Põe, fica de pé você que quer ser perfumado por Cristo nessa manhã. Levanta as suas mãos para o céu, eu vou orar por você e você pode abrir o seu coração e orar. Ó Deus querido, Deus amado, Deus eterno, eu louvo e agradeço o Teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Diga, louvado seja o nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, nessa manhã, por essa oportunidade de poder trazer a palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta o Teu povo, Senhor. Que os Teus filhos sejam abençoados por essa pregação, meu Deus. Que não seja, eu não quero ouvir ninguém dizendo, ah, o pastor, foi muito boa a Sua palavra, não a palavra não foi minha, a palavra foi de Deus. Eu apenas fui o mensageiro que veio aqui entregar. Eu sou o carteiro de Deus. Eu vim entregar o que Deus preparou, o que Deus falou. Então, meu Deus, que isso venha fazer efeito na vida de cada um dos irmãos. Se tem irmãos aqui, meu Deus, que estão se desviando, que estão saindo da presença de Deus, eu quero agora que o Teu amor, que o Teu perfume, do Teu conhecimento, resgate essa alma e que ela volte para os Teus caminhos, Senhor. Tira esse irmão do cheiro da morte, meu Deus. E traz ela, meu Deus, para a Tua presença, Senhor. Eu Te glorifico, Te exalto, meu Pai. E nessa manhã, eu liberto o Teu povo. Seja liberto de todo engano. Em nome de Jesus, eu expulso para fora da Tua vida, todo engano do diabo. Que vocês não sejam enganados por filosofias, por doutrinas malignas, por pensamentos humanos. Que você não seja preso de humanismo, dessa filosofia humanista que está entrando dentro das igrejas. Que tem feito de Deus apenas um mero espectador dentro da igreja. Não, não, Deus é Deus, Deus é Senhor. E nós somos Seus servos. Te liberto em nome de Jesus. Recebe libertação, meu irmão. Seja livre de todo ataque, de maus pensamentos, de maus sentimentos, de desejos malignos. Desejos do mundo. Você seja liberto em nome de Jesus. Jesus, Jesus te liberta. Agora. E que você seja consagrada, consagrada. Diga, eu me consagro a Deus. Diga, eu me consagro ao Senhor. Diga, eu quero levar o perfume de Cristo na minha vida. Canta. O universo se formou do Seu falar. Aleluia. Me elogia pra cá. Ovo que vem pra disfarçar. Pode alguém ter duvidado. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo o Seu perdão. No silêncio encontro, respostas eternas. Nova igreja, bem forte. Dono de toda ciência. Sabedoria e poder. Vão dar-me de beber. Vão dar-me de beber. Vão dar-me de beber. Vão dar-me de beber. Água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus. Se revelou aos Seus. Do gentil ao judeu. Ninguém explica a Deus. Toma a mão do seu irmão pra o seu lado. Eu vou abençoar a sua vida nessa manhã. Eu declaro e decreto a benção de Deus. A benção de Deus sobre a tua casa. Sobre os teus filhos, seus netos. Sobre a tua família. Declaro a benção de Deus sobre as tuas mãos. Assim como o José. Que aonde ele colocava as suas mãos. Ele prosperava. Porque as mãos de José eram abençoadas. Aonde você colocar as suas mãos. Que Deus faça prosperar os projetos. Os trabalhos. Os estudos. Na sua vida. Que Deus abençoe os teus pés. Que aonde você colocar a planta dos teus pés. Você tome posse em nome de Jesus. Que aonde você pisar a planta dos teus pés. As trevas sejam dissipadas. Porque a luz de Jesus entrará com você. Aonde quer que você vá. Deus te abençoará. Abençoará dentro da cidade e fora da cidade. No campo ou na campina. Deus te abençoará. Te abençoará o fruto da tua vida. Que são os teus filhos. Os teus netos. Eu declaro que nenhum filho teu. Viverá nesse mundo. Viverá nesse mundo desviado de Deus. Aceita meu irmão. Nenhum neto seu. Virá nesse mundo para ser um desviado. O fruto do teu ventre. É abençoado nessa manhã. Glória a Deus. Pode ser que eles estejam desviado. Mas eles vão voltar. Em nome de Jesus. Declaro as tuas finanças abençoadas. Se você tem sido escravo de dívidas. Que seja. Que Deus venha quebrar agora. Toda a corrente de dívida na tua vida. Que você seja livre de dívida. Que Deus te abra as portas desse emprego que você está esperando. Há tanto tempo. Eu declaro. Eu profetizo. Você vai receber um telefonema. Você vai receber um e-mail dizendo que você tem. Essa posição é tua. Recebe a igreja. Recebe a igreja. Eu declaro que você que está aqui. Numa situação. Esperando. A carta da imigração. Disseram que parece impossível que chegue o grincar. Ou a permissão de trabalho. Vai chegar. Você vai abrir. Ali o. O box do teu correio. Você vai ver a carta da imigração. Dizendo que você foi aceito. Você vai ter os teus documentos legais. Vai recebendo meu irmão. Vai recebendo. Eu declaro que você seja abençoado ao entrar e a sair. Que o Senhor te guarde de todo o mal. Pestilências. Pragas. Covid. Que Deus te guarde de balas perdidas. De acidente de carro. Que Deus te guarde das pessoas malignas. Do ladrão. Do usurpador. Que Deus te guarde. E que Deus abençoe a primeira igreja batista. De Austin. Eu declaro que quando nós passarmos para. O novo prédio. Vai haver uma explosão de almas. Declara a igreja. Eu declaro em pouco tempo. Quando nós chegarmos lá. Nós vamos ter o dobro. De membros que nós temos aqui nessa igreja. Porque tudo é para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde e te oriente os teus caminhos. O amor do Pai. O amor do Pai. A graça e paz. Do Filho Jesus Cristo. A comunhão. As consolações do Espírito Santo. Que nos acompanhe e nos guarde. Hoje. Amanhã e para sempre. Olhe para mim meu irmão. Jesus te ama. Amém. Diga a glória a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão do seu lado. Diga Jesus te ama. Diga tenha uma semana abençoada. Tenha um domingo de vitória. Deus está contigo meu irmão. Deus foi. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.